E aí, motoca suja pra caramba, isso aí não é nada, só lavar Mas aquele segundo escorregão que eu dei, eu machuquei e torci o tornozelo, inchou pra caramba E tive que abortar hoje o off-road e tô voltando mais cedo Mas ó pessoal, grande parte, junta a minha falta de habilidade no off-road, que eu nunca fiz curso, nunca fiz nada Mas eu ando de teimoso, esse Anakia Adventure, realmente ó, tá vendo? Fica assim ó, ó que merda aqui E o pneu fica tipo um pneu slick E fui pro chão, uma vez aquele que tava filmado aí Que eu deixei a moto tombar, não tem nada a ver com o pneu Faltou o pé mesmo, a moto tombou Mas o segundo tombo sim Peguei um trecho liso, pneu não segurou, fui indo pra direita, direita Escorreguei e fiquei deitado lá E o pé ficou debaixo, o calcanhar ficou debaixo desse baú aqui E deu uma torção Então até pensei que ia melhorar durante a noite Também um remédio, um anti-inflamatório Pra ver se fazia hoje o off-road Que hoje que ia ser o rolê mesmo Mas vai ficar pra próxima Então, segui viagem de volta agora Vou almoçar lá em Serra Negra com dois amigos E é isso aí Já pousado, ó Pousado aqui ó Moto Tour Canastra Tem moto de trilha aqui pra alugar Uma puta de uma visão Piscininha, tem um furô ali Café da Manhã incluso É tão top que não tem nem TV no quarto pra te encher o saco Muito top, ó O barulho do pessoal fazendo trilha aí Com as motocas Olha lá Olha lá A sorte passando ali Tem um barracão ali Pessoal Cafézinho da manhã Top Tem uma hidro aqui O pessoal tá acabando de fazer Os caras tão se divertindo, né? No tempo desse No tempo desse Não tem um barra É Nós não temos um barracão ali E o arrabe Mas Claro que Falou Ricardo, até mais Vai ligar o pneu agora Já descalibrada na terra Vamos calibrar agora e se livrar Já que ele está mudada Vamos aproveitar para secar Imagina dar uma cavalada Vamos lá Tchau, tchau. 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 E aí? Que perigo, hein? Que coisa de chinelo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto